Olá pessoalzinho querido sejam todos bem-vindos para quem está começando mais um vídeo aqui em nosso canal e o vídeo de hoje pessoalzinho querido eu vou fazer aqui criar aqui para vocês uma new arte valorizando as unhas naturais bom gente a tendência de manicure valorizando as unhas naturais ela já estava em alta há bastante tempo e agora com esse negócio aí da quarentena da dificuldade de agendar um horário na manicure elas se destacaram com tudo se você for no instagram você vai ver muito essa tendência tá então aqui eu vou mostrar para vocês uma new arte super fácil e dando valor a unha natural que você pode fazer aí na sua casa mesmo sem problema nenhum bom para a criação dessa new arte eu vou usar mas aí é você que vai decidir eu vou usar a base bomba da nati porque ela tem um pouquinho de cor tá mas isso é questão de gosto se você quiser usar uma base bem transparente pode usar também e se você quiser optar por um esmalte translúcido também pode e também um esmalte cintilante ou perolado mas vale lembrar aqui que a tendência a ideia é valorizar a unha natural então no meu caso eu vou usar somente uma base tá bom então eu vou usar a base vou usar um esmalte preto um boleador pequenininho e um pincel bem mas bem fininho vou colocar aqui não sei se o franco vai conseguir pegar esse pincel tá olha para vocês verem bem bem fininho mesmo então vamos lá eu vou começar com a aplicação da base a base eu sempre falo para vocês é você deve escolher de acordo com a necessidade aí da sua unha tá e eu vou colocar a gente aqui somente uma camadinha de base eu não vou colocar duas não porque essa base ela ela tem cor né então ela muda o a tonalidade da unha natural então só uma camadinha já tá bom agora eu vou esperar ela secar mas não completamente bom gente é eu apliquei aqui a base tá essa base da nath ela seca bem rapidinho e quando ela tiver no ponto é que fica a impressão digital nós vamos aplicar o fóio se por acaso você não tiver o fóio você pode usar um esmalte é metálico se você quiser tá pode ser dourado aí vai do seu gosto então eu vou aplicar aqui ó na a minha unha no comecinho aqui só um pouquinho de brilho tá ok bom agora eu vou pegar aqui o meu pratinho tá ó nessa unha aqui ficou bastante fóio porque aqui eu apliquei uma camada a camada de base que eu apliquei foi um pouquinho mais mais grossa mas aí vai do seu gosto tá o fóio é somente para dar aquele brilhozinho bom então agora eu vou pegar um esmalte preto vou usar um aqui da da cora da cora não né da moda vou colocar umas gotas aqui e agora com meu pincelzinho tá bem fininho eu vou fazer o que eu vou molhar ele ali tá eu vou molhar ele inteirinho ali ó tem que ser um pincelzinho bem fino e bem compridinho tá então agora eu vou comer eu vou começar fazer aqui assim mas você vai fazer aí do jeito que você acha que você deve tá então eu vou começar aqui do lado e vou puxar esse traço até o final da minha unha lá agora eu vou pegar aqui e eu vou puxar esse traço desse lado aqui ok agora eu vou vir aqui eu vou pegar aqui ó e vou trazer é só pra dar um destaquezinho mesmo porque gente eu tô usando o preto porque o preto combina muito com o dourado e também combina com o prata tá mas esse traço aqui você pode fazer ele na cor que você achar que você deve fazer tá ok não precisa ser tão perfeito se você for é boa pra fazer traço ok se você não for não tem problema tá então agora eu vou pegar mais um pouco vou colocar ele aqui e agora com um boleador pequenininho eu vou dar um ponto aqui vou trazer uma poá aqui e outra aqui e aqui eu vou colocar uma poá aqui no finalzinho vou colocar uma aqui e eu acho que já tá bom aqui eu vou colocar uma no começo você vai colocar a quantidade de poá é de acordo aí com o tamanho da sua unha tá bom bom pessoalzinho querido agora tem um segredo tá quando se trata de new art nesse estilo é necessário esperar ela secar muito bem para depois aplicar a cobertura finalizadora lembrando que o foio ele é precisa ser selado tá você não pode simplesmente aplicar o foio e deixar sem nada então porque porque se você não não colocar nenhuma nenhum finalizador quando lavar a mão vai sair e eu não posso aplicar ele aqui agora porque a decoração tá muito molhada tá então se eu for fazer isso vai arrastar de um lado para o outro eu vou usar esse 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 primer primer fortalecedor e extra brilho da vult tá que eu vou usar é nessas duas unhas eu não vou aplicar porque eu sei que ela tá muito molhada vai arrastar então agora nessas aqui ó já tá bem sequinha então dá para mim aplicar aqui para vocês verem tá bem de levinho tá não força o pincel para o pincel não arrastar a new art para outro lugar tá bom vem até a pontinha tá então pessoalzinho querido ó essa foi uma ideia que eu tive de new art para trazer aqui para vocês lembrando sempre é a ideia é valorizar a unha natural tá bom então se você curte esse estilo você pode aí treinar na sua casa nesse período de quarentena tá bom eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram comente aqui embaixo se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrita e a gente vai se ver no próximo vídeo tchau 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 tchau